Muito boa noite, o Fundo Monetário Internacional defende mais cortes na despesa pública moçambicana em 2019. O FMI propõe que o aumento salarial, por exemplo, não ultrapasse os 5% e as contrações de mão de obra para o aparelho de Estado, tenha limitações. Um pacote de austeridade mais apertado no próximo ano. Este é o cenário desenhado e proposto ao governo moçambicano por uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional, que terminou esta sexta-feira a sua visita a Maputo. Para o FMI, a adoção desta proposta pode garantir um equilíbrio orçamental ao país e reduzir os gastos desnecessários. Na nossa maneira de ver, seria prudente dar um aumento salarial abaixo da inflação projetada. O peso que a massa salarial tem se é diminuído. Isso abre espaço para menos necessidade de financiamento para o governo, que pode abrir espaço para o financiamento ao setor privado, ou então para gastos em áreas em que há mais prioridade. A missão do FMI realçou também a importância de se continuar a limitar outros itens da despesa através de uma melhor priorização, incluindo gastos de investimentos públicos. Sem, no entanto, atualizar os números do estoque atual da dívida pública do país, o FMI encoraja o governo a recorrer ao financiamento externo por donativos e crédito altamente consencional. Que a emissão de garantias da dívida siga estritamente os novos procedimentos de apuração, que são mais rigorosos, estabelecidos em dezembro de 2017. Em relação às intervenções do Banco do Moçambique, a missão do FMI, liderada por Ricardo Veloso, observou que há espaço para continuar a relaxar a política monetária, mas isto deve ser feito com cautela face às incertezas na economia mundial e um ciclo eleitoral intenso. A missão encorajou o Banco de Moçambique a assegurar um nível confortável de reservas internacionais e a manter a flexibilidade do regime cambial que tem servido bem ao país. Contudo, e a curto prazo, o FMI destaca uma recuperação gradual de ampla da economia e uma inflação controlada, com o PIB que poderá crescer em torno de 4% em 2018, acelerando para um máximo de 4,5% no ano seguinte. Espera-se ainda que a inflação seja de 6,5% este ano, desacelerando para 5,5% em 2019. A Comissão Nacional de Eleições decidiu que a entrega de candidaturas dos partidos políticos e grupos que pretendam concorrer para as eleições autárquicas de 10 de outubro será de 6 a 11 de agosto ocorrente. A CNE decidiu ainda que o sorteio dos candidatos no boletim de voto será no dia 24 de agosto. Amanhã a CNE reúne com os partidos políticos para a apresentação do calendário. De 6 a 11 será a apresentação de candidaturas, tanto às eleições autárquicas, isto para se cumprir com um prazo de 60 dias que antecedem a data das eleições. No mesmo período, far-se-á a verificação dos processos individuais de candidaturas quanto à sua regularidade, à autenticidade dos documentos que integram esses processos e quanto também à elegibilidade das candidaturas. Nos dias 14 e 15 de agosto de 2018, a CNE irá fixar as cópias das listas das candidaturas aceites, tanto no lugar e do estilo das suas instalações, com a competente deliberação de aceitação e rejeição das candidaturas. Nos dias 16 e 17, este período estará reservado aos recursos junto à CNE quanto às candidaturas a aprovadas e as rejeitadas. Já no dia 18, será, portanto, elaborado, será a elaboração e cruzamento e impressão das listas definitivas através do processo informático. Portanto, vamos ter um processo informático que irá ajudar na elaboração e cruzamento das listas que vão ser compiladas durante o processo de recepção e verificação das candidaturas. De 19 a 22 de agosto é o período reservado para a fixação das listas definitivas das candidaturas. Para no dia 24 de agosto realizarmos o sorteio, que é para se aferir a posição das listas no boletim de voto. E a Ferlim anunciou hoje os seus cabeças de lista para todas as autarquias do país. Conhece ainda neste jornal alguns dos nomes que fazem parte deste grupo. Por ora, o Presidente da República orientou em Mutarar até ter o último comício no âmbito da visita de quatro dias que efetuou aquela província. Flip News aduide que o país ainda tem dificuldades, mas diz que há desenvolvimento. Revelou também que há uma coordenação regional para acabar com os ataques em Cabo Delgado. O último comício de Flip News em Tete, no âmbito da visita de quatro dias que vinha efetuando desde segunda-feira, foi caracterizado por uma enchente que surpreendeu até o Presidente da República. Na hora de ouvir as preocupações, a população falou de água potável, energia, vias de acesso e escolas. Gostaríamos de pedir a sua excelência o seguinte. Construção da estrada principal que sai de Madamba até ao rio Xire e da estrada que sai da vila municipal de Nhamayapé até à vila nova da fronteira. Expensão da energia elétrica para os postos administrativos de Nhangoma e Xare. Não estamos a trabalhar sobre a estrada que vocês referiram, de Madamba, Mutarara, rio Xire, até zero. Nesse sentido, já sabemos que a estrada tem que existir e temos que realizar agora o estudo para perceber exatamente onde deve passar a estrada, se deve escavar ou se deve encher a terra e sabermos exatamente o que custa. Só este estudo, por causa do tipo de estrada, do tipo de perfil, vai nos custar 800 mil dólares. O Presidente da República voltou a abordar a questão dos ataques em Cabo Delgado, desta vez para dizer que vai falar com alguns dirigentes de países vizinhos para reforçar a vigilância. Nós estamos a trabalhar agora, seriamente já, com os nossos irmãos vizinhos, incluindo com os maoianos, que eles também estão preocupados, quem são essas pessoas. Ainda na próxima semana, em de falar com o Presidente da República sobre isso, estamos a trabalhar com os nossos irmãos do Quênia, os nossos irmãos de Ruanda, os nossos irmãos de Tanzania, os nossos irmãos da África do Sul. Agora, também, na próxima semana, vamos trabalhar com os nossos irmãos de Suazilândia. Há razão de vizinhança e da coordenação para podermos apertar o cerco. Filipe Inhoce garante que até o fim deste ano, todas as sedes dos defeitos terão energia, mas apela, mais uma vez, ao trabalho para o desenvolvimento do país. Termina, sim, a visita de Filipe Inhoce de quatro dias à província de Tete. Um aspecto comum que foi levantado durante os quatro comícios que o Presidente da República orientou nesta província é a falta de água, o que revela que há ainda um déficit em relação a este líquido precioso, pelo menos aqui na província de Tete. Imagens de Isaac Langa, José João, a partir de Tete, Brás TV. O Conselho Cristão de Moçambique diz ser pertinente encontrar caminhos claros e abertos para a construção da paz efetiva no país e que todos moçambicanos estejam, de igual forma, engajados neste processo. Estes pronunciamentos foram feitos pela Presidente do Conselho Cristão de Moçambique, Felicidade Chirundo. Chirundo, que falava a nossa reportagem nesta quinta-feira na Beira, por ocasião dos 70 anos desta agremiação religiosa, que se celebra no próximo sábado, defendeu ainda a necessidade dos moçambicanos de encontrarem uma plataforma comum na construção da paz. Para o Conselho Cristão de Moçambique, mesmo no meio de tanta instabilidade, o diálogo deve prevalecer e nunca se deve perder as esperanças. Quando há alguma coisa que não está muito clara, é preciso que nós continuemos as conversas até que nos sintamos à vontade sobre aquilo que estamos a decidir. É isso que eu digo, caminhos abertos. Porque quando as pessoas já se dão as mãos e caminham juntas, é porque o caminho está aberto. Esta líder religiosa é de opinião que cada moçambicano tem um papel fundamental na edificação da paz no país, daí que todos devem engajar-se. Bom, nós como crentes aprendemos que o nosso Deus é um Deus que dialoga incansavelmente, até que consiga-se resolver quase a maioria dos problemas ou trazer as pessoas juntas. Então, nós sempre encorajamos esse diálogo até que se encontre caminhos abertos para todos caminharem e em paz. Não podemos perder esperança. Não. Deus está conosco e Ele vai nos mostrar qual o caminho a seguir. A polícia da República de Moçambique, em Nampula, desmantelou uma quadrilha que se dedicava à venda e consumo de drogas e assaltos nos bairros, ou melhor, no bairro dos belenenses. A PRM não conseguiu deter o líder do grupo de nacionalidade tanzaniana, que colocou-se em fuga após-se a perceber da presença da polícia. A operação durou mais de cinco horas. A PRM cercou e isolou o antigo mercado dos belenenses, tendo detido alguns supostos consumidores. Estou aqui porque encontraram fumar suruma. Suruma, o que é que se faz aqui? Aqui, aqui o que se faz é que nós, no nosso bairro, nós estamos contra de um senhor que vende drogas perigosas, que eu não sei quais são. Estou aqui, epa, foi azar só. Porque me encontraram enquanto eu estava com uns amigos que estavam a fumar suruma. Só. A polícia não conseguiu deter o cidadão de nacionalidade tanzaniana, considerado líder do grupo, que põe-se em fuga. Estranhamente, antes de abandonar o local, aquele teve tempo suficiente para organizar os seus pertences e trancar as portas. A PRM vasculhou os quatro cantos da residência e só encontrou pequenos vestígios. O movimento está aqui, entravam os jovens, que nós não sabemos o que é que estiveram a fazer. Só que ultimamente começamos a ver que esses jovens que entravam aqui, quando saíssem, faziam estrago. Por exemplo, katana, vandalizaram essas barracas d'Otta, essa casa de banho aí, vinha portas, sanitas, janelas, tudo já vandalizaram. Só vinham aqui, bolícia, entravam aqui, saiam. Por aí. Havia tempo que vinham aqui, naquilo que vão ser capturados. Eles entravam, saiam. Eu falei com o comandante da segunda esquadra e chamei o chefe das operações, veio aqui, estudou isto aqui. É pá, nós estamos preocupados. Aqui à noite, aqui não se anda de qualquer maneira. Até eu já formei um grupo de polícia, a comunidade de estarem, pelo menos a ajudar porque a polícia não chega. Populares ocorreram ao local e parte destes lamentaram a detenção dos seus familiares, considerando-os inocentes. Três pessoas morreram em Iambano, vítimas de mordura canina em cerca de 500 casos. Durante o primeiro semestre do presente ano, com vista a encontrar mecanismos de prevenção da raiva, as autoridades provínciais da saúde realizaram esta quinta-feira um encontro multissetorial. A perdidura por cães vadios continua a preocupar as autoridades de saúde a nível nacional. Na província de Iambano, de um total de 490 casos registrados este ano, resultaram em três óbitos. Para reverter o cenário, a Direção Provincial de Saúde realizou esta quinta-feira um encontro envolvendo outras direções para desenhar estratégias de combate e prevenção de futuros casos. Pensamos até que existem mais casos que não estamos a conseguir notificar, porque são casos que acontecem nas comunidades e não chegam às unidades sanitárias. Desses três casos, um foi na cidade de Iambano, um no distrito de Massinga e o outro no distrito de Nherim. Nós queremos que em todos os distritos haja uma equipe multissetorial, que os dados que nós reportamos ou que nos chegam às unidades sanitárias sejam os mesmos dados também que os serviços de pecuária ou que a polícia também tem como reporte, que é para depois, de uma forma conjunta, fazer-se o trabalho devido na comunidade. Apesar de a província possuir técnicos capazes de responder às necessidades da atividade de vacinação, o departamento de pecuária disse que, para mitigar a contaminação da raiva canina, seria necessário vacinar cerca de 40 mil cães, mas até o momento já foram vacinados o correspondente a 18%, devido a dificuldades de vária ordem. A província apenas tinha recebido cinco redes de captura de cães e que essas redes foram entregues aos municípios. Só isso mostra que há ainda muita necessidade de material para se poder fazer a captura de cães. Existe a questão nas zonas rurales relacionada com as pessoas que não querem que os seus cães sejam abatidos e ainda estamos a fazer um trabalho de sensibilização para fazer perceber às pessoas que se o seu cão não for vacinado, não ter o documento de registro ou certificado sanitário, esse cão automaticamente é considerado um cão sem dono. As autoridades de saúde garantiram a existência de vacinas suficientes para responder a eventuais casos de mordidura e dos 14 distritos da província, Massinga é apontado como o mais problemático de cães vadios. A demissão de cartões do número único de identificação tributária no IT pode ter dias contados. O anúncio foi tornado público esta quinta-feira na província de Iambane. O encontro juntou técnicos do setor de todos os distritos da província de Iambane e visava fazer a habitual interação entre funcionários no âmbito das ações do ano e do desenvolvimento do capital humano e contou com a presença da delegação central, chefiada pela respectiva presidente da autoridade tributária. Foi nesta ocasião que o delegado provincial deu a conhecer o processo em curso de manutenção das máquinas de emissão do NUIT, que há mais de dois anos estão avariadas. Isso não é motivo para os cidadãos não terem o NUIT, daí que temos mesmo deslocados às povoações, aos locais de recôndito e temos atribuído o NUIT. E quando a gente atribui o NUIT emitimos uma declaração. Portanto, a questão das máquinas também já estão em reparação, a qualquer momento poderemos ter as máquinas operacionais. Mas o sistema em si da atribuição do NUIT está operacional e estamos a desenvolver esse processo sem nenhum sobressalto. Uma vez a província ser corredor no transporte e exploração sobretudo de recursos florestais, o setor assegurou que os casos de fuga ao fisco reduziram significativamente. A província de Dinambane está muito implacável nessas questões de contrabando. Nós temos um posto fiscal no Sávio e também temos em Zandamela e também temos equipes móveis que estão a fazer o seu trabalho no terreno. Portanto, graças a essas ações estamos a ser capazes, portanto, de estancar esses males e relativamente, portanto, às madeiras, as exportações ocorrem dentro daqueles que são os trâmites legais. Neste momento houve uma redução muito grave mesmo em relação ao contrabando. A delegação da Autoridade Tributária de Inhambane tem como meta para o presente ano a atribuição de 23 mil noites e cuja receita da coleta de impostos encontra-se nos 113% de uma previsão de cerca de 1,25 mil milhão de meticais. Emerson Nangágua foi declarado vencedor das conturbadas eleições do Zimbábue. Nangágua deixou para trás o líder da oposição, Nelson Chamissa, segundo os resultados oficiais anunciados pela Comissão Eleitoral. Emerson Nangágua foi homologado vencedor nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira pela presidente da Comissão Eleitoral do Zimbábue. A televisão estatal ZBC indicou que Nangágua, que concorreu pelo partido no poder ZANU-PF, conquistou 50,8% dos votos, enquanto Nelson Chamissa, da Aliança do Movimento para a Mudança Democrática, MDC, obteve 44,3%. De um total de 23 candidatos que participaram na corrida, os resultados mostram que Nangágua, de 75 anos de idade, ganhou as eleições na primeira volta, dispensando uma segunda que teria sido incontornável se não tivesse obtido mais de 50% dos votos. Obrigado, Zimbábue, escreveu Emerson Nangágua no Twitter, acrescentando estar honrado por ser eleito presidente da Segunda República. Sublinhou que, apesar da divisão verificada nas urnas, é necessário que os zimbabueanos estejam unidos para se alcançarem os sonhos da nação. Este é um novo começo, juntemo-nos em paz, unidade e amor e juntos construamos um novo Zimbábue para todos, referiu. Durante a divulgação dos resultados das presidenciais, os membros da oposição foram retirados pela polícia da sede da Comissão Eleitoral, depois de rejeitarem as informações apresentadas pelas autoridades. O portavoz do MDC, maior partido da oposição, Morgan Cominche, disse que a contagem foi falsa e que o partido pretende contestar os resultados nos tribunais. Os resultados que foram anunciados não foram verificados por nós. Então, os resultados são falsos, disse Cominche, antes de ser removido pela polícia do palco do anúncio oficial dos resultados em Harare. O presidente da República, Filipe News, já endereçou uma mensagem de saudação ao presidente do Zimbábue, passamos a ler na íntegra. Caro senhor presidente, em nome do povo do governo da República de Moçambique e no meu próprio, gostaria de felicitar vossa excelência pela eleição como presidente da República do Zimbábue. Não há dúvidas que o povo do Zimbábue falou alto e claramente por conseguinte desejo, sinceramente, muitos sucessos no desempenho do legítimo mandato que vos foi conferido para liderar os seus destinos neste importante cargo de chefe de Estado e de governo. Por muitos anos, o Zimbábue tem sido um parceiro fundamental para Moçambique, quer a nível bilateral, quer multilateralmente, sobretudo na SEDC e na União Africana. Estamos ainda a ler sua excelência Emerson Nangágua, presidente eleito da República do Zimbábue. Harare, estou certo que sob a vossa liderança continuamos a desfrutar de relações estreitas como aliados empenhados em proteger os interesses dos nossos cidadãos e em trabalhar juntos para o sucesso da região, especialmente na edificação de sociedades democráticas e prósperas, mediante a implementação de projetos e iniciativas conjuntas em áreas como energia, turismo, transportes e comunicações apenas para citar alguns, queria, senhor presidente, aceitar, ou melhor, queira, senhor presidente, aceitar os meus melhores votos e os protestos de mais elevada, ou melhor, os protestos de mais elevada consideração. Estávamos a ler na íntegra a mensagem do presidente da República, mesmo a propósito da vitória, portanto, de Emerson Nangágua, presidente do Zimbábue. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Uma vez mais, muito boa noite, estamos de volta ao Jornal. Moçambique e Palestina abrem uma nova página nas relações de cooperação, tendo como destaque a agricultura e a saúde. Na próxima semana, médicos palestinianos voltam a realizar cirurgias na coluna vertebral no Hospital Central de Maputo, depois da primeira intervenção bem-sucedida em maio último. Estas são algumas das pacientes que, em maio deste ano, beneficiaram de cirurgias na coluna vertebral dirigidas pelo médico palestiniano que veio a Moçambique, não só para devolver a esperança aos moçambicanos, como também para formar especialistas nacionais neste tipo de intervenções. Tal como tinha sido prometido, a mesma equipa já está em Maputo para, a partir da segunda-feira, realizar mais cinco cirurgias na coluna vertebral no Hospital Central de Maputo. As relações entre Moçambique e Palestina são históricas, mas desta vez entram para uma nova fase, com a assinatura deste acordo entre os dois países. A seleção destas áreas não foi feita de forma aleatória. Na verdade, obedeceu a uma análise criteriosa dos factores que concorrem para a promoção de uma cooperação profícua. A Palestina é um país do Médio Oriente que vive um conflito com Israel há décadas. A celebração deste acordo é uma forma de retribuição do apoio do governo de Moçambique à causa daquele povo. O Moçambique sempre esteve do nosso lado, sempre defendeu a nossa causa, a causa da Palestina, a causa justa. É uma dessas razões também que nos leva a cooperarmos de forma muito intensiva com o Moçambique, de forma a retribuir em jeito de gratidão nesses aspectos na posição de Moçambique, em cooperarmos na área de medicina, agricultura e também em transformarmos ou fazermos transferência de conhecimento científico para Moçambique. A Assembleia Municipal da Beira, reunida em terceira sessão ordinária, aprovou uma nova toponímia para quatro infraestruturas. O destaque vai para o Estádio Municipal da Beira. A bancada da Frilhimo votou contra todas as propostas do município, alegando que não houve transparência. coube ao vereador institucional do Conselho Municipal da Beira, Manuel José, apresentar as propostas. O vereador começou por afirmar que o município, reunido recentemente e na base de uma escultação pública, deliberou propor à Assembleia Municipal da Beira a aprovação de nomes a quatro infraestruturas com o objetivo de ganhar identidade para sua melhor localização ou referência. A iniciativa não foi bem acolhida pela bancada da Frilhimo, que votou contra todas as propostas, e, de seguida, os camaradas explicaram o porquê. Todas as propostas de atribuição ou de alteração de topónimo têm de ser antecedidas de uma escultação da comunidade local, nomeadamente dos respectivos cidadãos e outras pessoas coletivas, públicas e privadas. E, por conseguinte, os membros da Assembleia Municipal da Beira não foram convocados e envolvidos neste processo de escultação pública. O município garantiu que todas as regras para a alteração da toponímia foram cumpridas. Foram enviados convites às estruturas expostas administrativas, associações esportivas e comissões de mercados, para além de ter sido publicado no jornal Diário de Moçambique um aviso convidando os munícipes a se pronunciarem sobre os nomes a atribuir a tais infraestruturas. A bancada do Movimento Democrático de Moçambique votou a favor da proposta e, como representa a maioria, as propostas foram aprovadas. De acordo com a fundamentação apresentada, justifica-se a sua pretensão, pois os lugares objeto de atribuição de nomes ostentam os referidos nomes há muito tempo e estão desatualizados da realidade em que se encontram atualmente. Terminou hoje a formação das diretoras, monitoras e responsáveis das finanças dos ciclos de interesse da mulher. Na cerimônia de encerramento, a presidente da OMM, Isaura News, instou as mulheres formadas a imprimir mudanças nas suas áreas de formação. Foi com o objetivo de reativar os ciclos de interesse da mulher em todo o país, que 56 mulheres participaram em Maputo durante 15 dias de uma capacitação em várias matérias do interesse social da mulher. Falando no encerramento da formação, a presidente da Organização da Mulher Moçambicana disse esperar que as mulheres estejam capacitadas para imprimir novas dinâmicas na sociedade. Estamos cientes que os conhecimentos adquiridos nesta formação irão servir e suporte para imprimir uma nova dinâmica, inspirar mudanças de atitude e comportamento nas comunidades. Por sua vez, as beneficiárias dizem que valeu a pena a formação e que se sentem preparadas para gerar renda e influenciar mudanças positivas na sociedade. Será uma valia para nós, porque a mulher, ao invés de ficar aí só, amanheceu só ficar sentada, sem fazer nada e a criar a violência doméstica contra seu marido, contra os seus filhos, porque ela não tem a matéria como sustentar esta família, ela será capaz de sair na dependência econômica e sustentar-se por si. Agricultura, contabilidade, corte e costura e participação em pleitos eleitorais foram algumas das áreas de formação. Salim Vala diz que as pequenas e médias empresas enfrentam dificuldades para aceder à Bolsa de Valores de Moçambique por não terem contabilidade organizada. Como solução, a Associação das Pequenas e Médias Empresas sugere que a Bolsa deve estar mais próxima do empresariado. Poucas empresas moçambicanas estão contadas na Bolsa devido a dificuldades de aceder à mesma. Falando num workshop sobre as alternativas de financiamento e investimento via Bolsa de Valores, Salim Vala disse que as pequenas e médias empresas não conseguem aceder à Bolsa porque não têm a contabilidade em dia. As pequenas e médias empresas, muitas delas não têm uma certa organização, uma pujança do ponto de vista organizativa, do ponto de vista de contabilidade organizada, contas auditadas, dispersão necessária. Muitas das pequenas e médias empresas e mesmo grandes empresas não são sociedades anônimas. Para ser admitida precisa de ser uma sociedade anônima. Então são sociedades unipessoais, sociedades por cotas, então é preciso haver essa transição societária para sociedades anônimas. Como forma de ultrapassar essas dificuldades, o presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas, Inocenso Paulino, sugeriu que a Bolsa de Valores de Moçambique se socializasse mais com estas e que ficasse mais próxima dos empresários. As dificuldades que as pequenas e médias empresas têm para aderirem a Bolsa tem a ver com, primeiro, a socialização do papel da Bolsa. Nós precisamos de ver uma Bolsa com o ritmo que está a tomar, mas uma Bolsa mais dinâmica, uma Bolsa mais próxima do empresário. A Bolsa de Valores de Moçambique revelou que há três empresas que estão a preparar a documentação para aceder ao mercado de capitais. Agora sim, a notícia que dá conta de que a Ferlim anunciou hoje os seus cabeças de lista para todas as autarquias do país. Alguns dos candidatos juntam-se à corrida eleitoral e outros serão estreantes no processo. Em todo o território nacional, os camaradas elegeram esta sexta-feira aqueles que vão encabeçar as listas nas 53 autarquias. Na cidade de Maputo, a Ferlim escolheu a Nias Comiche, que já foi a dílida capital do país de 2004 a 2008. Quando saiu vencedor no escrutínio de 2003, tendo exercido o mandato, Comiche já foi ministro das Finanças e governador do Banco de Moçambique. Para a cidade de Amatola, os membros do comitê da cidade voltaram a apostar em Calisto Coça como cabeça de lista, que é atualmente presidente do município de Amatola, posição que ocupa desde 2013 e concorre para o segundo mandato. Para a cidade de Iambane, Benedito Guimino foi confiado mais de uma vez pelos camaradas para avançar como candidato nas eleições de outubro. Guimino é atualmente edílio da cidade de Iambane. E na cidade da Beira, a Ferlim elegeu como cabeça de lista Augusta Maíta, que atualmente é secretária permanente da província de Sofal, cargo que exerce desde novembro de 2017. Maíta deixou para trás Zacarias Magibiri e Atanásio Marcos. Augusta Maíta já foi presidente do Conselho de Administração do Fundo do Desenvolvimento Sustentável e ocupou também a vaga de diretora nacional adjunta de estudos econômicos e financeiros no Ministério da Economia e Finanças. Na província de Manica, cidade de Chimoio, a Ferlim vai apostar em João Ferreira, que é empresário formado em Engenharia de Construção Civil e é atualmente docente na Universidade Católica em Chimoio. Para Zambésia, concretamente para a cidade de Iambane, Carlos Batista Carneiro foi o escolhido pela Ferlim para encabeçar a lista rumo às eleições autárquicas. Carneiro é atualmente administrador de Kilimane e já foi presidente do Conselho Provincial da Juventude e faz atualmente doutoramento em Administração Pública. Em Tete, a Ferlim escolheu César de Carvalho, um antigo edil da mesma cidade e já esteve em frente dos destinos da cidade de Tete durante dois mandatos. Na cidade de Nampula, a Miss Cololo volta à corrida eleitoral como cabeça de lista da Ferlim, natural da cidade de Nampula, desempenhou a função de diretor do Secretariado da Assembleia Provincial, depois de ter assumido os cargos de diretor provincial do trabalho. A multinacional Agility vai investir pouco mais de 100 milhões de dólares num projeto de construção de armazéns ao longo da estrada circular na cidade de Maputo. As obras irão arrancar em setembro próximo. Logística de marinha, tubagem, transporte, frete de navio e aeronaves são alguns dos setores em que a Agility tem investido, mas é no setor de armazém em que esta multinacional vai investir cerca de 100 milhões de dólares em Moçambique. O projeto será implementado ao longo da estrada circular da cidade de Maputo e vai atingir uma área de 29 mil metros quadrados. Os referidos armazéns serão utilizados para todo tipo de produtos, uma vez que várias empresas de logística no país não têm capacidade para o efeito. O desafio por parte das PMEs, na minha percepção, é uma questão de financiamento, onde elas devem criar um casamento com as multinacionais que dominam a indústria da logística no mundo. Para além de armazéns, a multinacional que se dedica ao fornecimento de logística para o gás está a investir na área de desembaraço aduaneiro no aeroporto internacional de Maputo, onde investiu mais de 1 bilhão de dólares. O governo e a nadarco vão realizar na próxima sexta-feira em Pemba uma conferência sobre oportunidades locais cujo objetivo é divulgar oportunidades do gás natural e que feito, mas devido aos constrangimentos que se verificam com os voos domésticos, o Ministério dos Recursos, Minerais e Energia e a CTA informam que haverá um voo especial para Maputo-Pemba com partida às 5 e regresso às 21 horas. Este evento terá lugar no dia 10, tanto de corrente mês em Pemba e estamos a trabalhar com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia para que o máximo número possível de empresas possam participar e tenham maior informação possível. Nessa perspectiva, buscando que todos os empresários possam participar, vamos preparar, organizamos uma logística onde está disponível um voo que vai partir no mesmo dia, dia 10, às 5 horas de Maputo e regressam às 21 horas, tanto no mesmo dia. Portanto, isto vai permitir que, havendo problemas de logística, de ligações aéreas, quem quiser participar possa ter essa disponibilidade para participar. Basta entrar em contato, seja com o Ministério, seja com a CTA, nós estaremos disponíveis para poder ajudar, mas o mais importante é que os empresários todos, a nível nacional, possam participar e terem essas informações em primeira mão e possam preparar-se para explorar essas oportunidades que existem nesses projetos. E, de princípio, esta conferência, que é o SOL, o Seminário das Oportunidades Locais, será praticamente o lançamento deste programa liderado pelo governo, em parceria portanto, com a ANADARCO, como o primeiro programa modelo, e tem como objetivo principal, fora, passo a repetição, divulgar essas oportunidades, mas também, acima de tudo, fornecer instrumentos e ferramentas necessárias no que toca aos requisitos, aos volumes e ao horizonte temporal para quando essas oportunidades serão, portanto, disponibilizadas ao mercado. Crianças órfãs e em situação difícil passam a ter uma vida diferente com o direito à informação, entretenimento e diversidade na sua dieta alimentar em dois orfanatos da cidade de Nampula, através do apoio do projeto Vidas Zap. A iniciativa visa dar acolhimento, carinho e esperança às crianças carenciadas. Foi com cânticos de boas-vindas que a equipa da Zap foi recebida no Centro de Acolhimento Lar Herda, localizado no bairro de Moela Expansão, na cidade de Nampula. Marcos Araújo, diretor da Zap Moçambique, falou dos objetivos da iniciativa. Temos um projeto que se chama Vidas Zap, que é sensivelmente abranger pelo menos dois orfanatos por cada província. Nampula já não pula na perspectiva de tentar dar aqui algum calor e dar algum acolhimento a estas crianças que pouco têm. Sabemos que o que nós demos é pouco, mas é aquilo que nós podemos dar de momento. Mas achamos que este pouco para nós é muito para elas, portanto, não poderíamos deixar de castar, cavir, para poder confraternizar com elas neste momento importante. A nossa oferta é géneros alimentares, primeiro e depois compramos uma televisão e um descodificador, uma anuidade para cada lar. Neste caso, vamos deixar uma televisão e um descodificador com anuidade para este lar. Para ver se as crianças podem ter aqui algum momento de confraternização, de distração, de informação, acima de tudo, para que elas possam ter um bocadinho de qualidade de vida. Tantos representantes do orfanato, assim como as crianças, agradeceram o gesto e apoio da Zap Moçambique. E são estas meninas que acolhemos. São crianças órfãs, aquelas que não são órfãs. Algumas já andavam aí na estrada, na rua, e outras têm pai e têm mãe, mas com situações muito difíceis, que não tinham como estudar. Agradecemos muito por elas pensarem em nós, onde vivemos crianças órfãs, assim como de situações difíceis. Nós estamos na quarta classe, não tenho mãe, não tenho pai. Obrigado pelo Zap. Refira-se que na cidade de Nampula, o projeto Vida e Zap apoiou dois orfanatos. Vários jornalistas nacionais foram premiados hoje pelo Ministério da Saúde. A repórter do Grupo Soico, Cleide Marinella, foi a única vencedora da categoria de televisão com a reportagem que relata a situação de nutrição no país. O segundo prémio de televisão é destinado a Cleide Marinella. Foi na tarde desta sexta-feira que foram divulgados os resultados e entregues os galardons do concurso Prémio Saúde para Jornalistas. O concurso visa estimular os jornalistas na divulgação de conteúdos sobre saúde pública. Foram premiados sete profissionais das diversas áreas de comunicação social. A jornalista Cleide Marinella, do Grupo Soico, foi a única vencedora na categoria de televisão com a matéria que relata a situação de nutrição no país. Na ocasião, Marinella reconheceu que esta conquista reflete o esforço de uma equipa. É o reconhecimento de um trabalho em equipa, resultado de dedicação e esforço. E é também um encorregamento a continuar a fazer matérias ligadas à área da saúde, que é uma área repleta de oportunidades, com muita coisa por se noticiar. E que, acima de tudo, são notícias, informações, reportagens, que podem ajudar a melhorar a vida das populações. Na categoria de imprensa escrita, Aurélio Muianga, da revista Tempo, conseguiu o primeiro lugar com o trabalho à situação dos sanitários escolares. O prêmio significa um estímulo para eu continuar a exercer essa atividade. Não há coisa mais gratificante se uma instituição reconhece o trabalho de jornalista. E isso estimula a todos. Olhando para a minha idade, isso estimula até os jovens, que não vale a pena desistir daquilo que eles gostam de fazer, tem que continuar a fazer e não usar os jornalismos como um trapolim para alcançar as outras profissões que se dizem mais rentáveis. Falando na cerimônia, depois da divulgação dos resultados deste prêmio, o Inspetor-Geral da Saúde, Martinho Gede, agradeceu a comunicação social pelo trabalho que tem feito sobre a saúde. Hoje, devolvidas as 19 edições da criação do prêmio Saúde para Jornalistas, aproveitamos esta ocasião para retirar os nossos compromissos de continuar com esta iniciativa, pois temos a consciência da importância que os órgãos de comunicação social desempenham na aprendizagem de normas de convivência, valores, atitudes, práticas, comportamentos e estilos de vida no seu dia a dia, facto que concorre para a melhoria de alguns indicadores no novo setor. O Prêmio de Saúde para Jornalistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Sindicato Nacional de Jornalistas, com apoio técnico e financeiro da Organização Mundial da Saúde, do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Fundo das Nações Unidas para a População. Temos mais um intervalo à vista, estamos à porta de mais um fim de semana, vamos olhar para o estado-tempo para este sábado. A cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18, 28 de máxima para Xaixai, 16 de mínima, em Ambante terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 19. O centro do país Tete, 32 de máxima e 18 de mínima, 25 de máxima para Chimoio e 13 de mínima, Beira, 25 de máxima e 19 de mínima, Kilimane, 27 de máxima e 15 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga irá registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 13, 27 de máxima para Pemba e 20 de mínima, 27 também de máxima para Anampula e 17 de mínima. Até já. A previsão do tempo é lhe oferecida pela Indico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais um olhar ao desporto no Jornal da Noite, a Liga Moçambicana de Futebol decidiu pela interdição do campo do ferroviário de Kilimane, utilizado pelo 1º de maio de Kilimane para seus jogos no Moçambola 2018. Assim, os trabalhadores terão que encontrar outro campo para realizar os próximos dois jogos caseiros. Dois dias depois das escarramuças avidas no campo do ferroviário de Kilimane, antes do jogo entre as equipas do 1º de maio local e do Testa África do Chimoio, referente à 20ª Jornada de Moçambola 2018, a Liga Moçambicana de Futebol reuniu-se e tomou uma decisão contra os fatos. De acordo com o comunicado que tivemos acesso, datado de 2 de agosto, a Liga Moçambicana de Futebol deliberou instaurar um processo disciplinar para aferir os reais motivos das escarramuças, bem como interditar preventivamente o recinto desportivo usado pelo 1º de maio de Kilimane por dois jogos até a conclusão do processo disciplinar. Augusto Pomboana, vice-presidente da Liga Moçambicana de Futebol, diz que para além dessa medida, o órgão gestor do Moçambola podia ter optado pela realização de jogos à porta fechada. Além dessas duas medidas, como a dela pode ser aprovada, são aplicadas multas muito elevadas em relação a essas situações. O próprio 1º de maio vai se ver a Nora para pagar as multas, que as multas variam de 600 a 500 mil meticais, com o novo regulamento. Pomboana aponta dedos aos prevaricadores e exige responsabilizações. O polícia tem que assumir a sua responsabilidade em relação àquilo que está a acontecer nesses recintos onde há violência. Segundo lugar é que os organizadores das atividades esportivas, como esse, são donos de campo, devem estar atentos àquilo que vai acontecer. Quem fica prejudicada com esta medida, da Liga Moçambicana de Futebol, é o 1º de maio de Climane, que verá a sua bilheteira fechada por dois jogos. Aqueles que agrediram os atletas do Testa África, pode não ser o 1º de maio, mas quem vai pagar esta situação é o 1º de maio. Vai precisar da receita para pagar o jogador. E não vai ter. E não vai ser um jogo ou dois jogos, vai ser muito mais. Para já, o 1º de maio, terá que encontrar um campo para os jovens diante da ENH de Filancolo para a 22ª jornada e com o Sporting de Napola para a 25ª jornada. Agora a cultura. Tânia e Nelson, filhos do casal Zayde e Carlos Xongo, pretendem promover um tributo aos seus pais em forma de um espetáculo musical. Passam 14 anos após a morte de Zayde e Carlos Xongo. E como forma de eternizar essas figuras ímpares da música e cultura moçambicanas, os filhos do casal Xongo planeiam organizar um tributo em forma de espetáculo musical. Tânia Xongo, em representação dos filhos, referiu que o objetivo principal é imortalizar e lembrar a obra coletiva do casal. O objetivo é homenagear o casal e também reconhecer os feitos desse casal para o povo moçambicano. Nós, como os filhos, gostaríamos de fazer um espetáculo em que convidássemos vários artistas, várias personalidades, de modo a reviver. Queríamos que o povo também não esquecesse desse casal glorioso que fez histórias em todo o Moçambique e fora. O tributo aos atores de Cibo poderá acontecer entre agosto e setembro do mês em curso, estando-se neste momento na busca de patrocinadores para tornar o evento real. Tânia acrescentou ainda que o registro da vida inédita do casal em forma de livro biográfico podia ser uma mais-valia para a sua valorização e divulgação do casal de palcos. O casal tem muita história que o povo ainda não tem conhecimento. Nós, como filhos, estamos a desenhar um projeto. Gostaríamos de ter alguém que aproximasse a família, que sentasse com a família. Se calhar no futuro podíamos fazer um livro, uma obra, em que contasse toda a história desse casal, porque eles têm uma história. Zayda e Carlos Chong são considerados o casal mais badalado da música ligeira moçambicana. Entre as suas gravações destacam-se Cibo, Toma que te dou, Alfândega, Mateca Way e Drenagem. Informação e análise para acompanhar em modo permanente dentro de instantes na STV Notícias. É o ponto final do jornal. Fí... Fí... Fí...